Com a experiência de três Jogos Paralímpicos, Carlos Jordan Santos apresenta nesta reportagem o que é o tênis em cadeiras de rodas. Vamos conhecer um pouco mais sobre esta modalidade. Meu nome é Carlos Santos, sou atleta do tênis em cadeiras de rodas. Atualmente sou o número 1 do país, do Brasil e número 30 do mundo. Já participei de três Paralímpicas, que foram Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. Também joguei dois Pan-Americanos no Rio em 2007, onde fui medalha de ouro em duplas e bronze em simples e Guadalajara 2011, onde conquistamos também a medalha de bronze nas duplas. Hoje eu vou apresentar para vocês o que é o tênis em cadeiras de rodas. Dentro do tênis em cadeiras de rodas, existem duas classes. Uma é a Open, onde todos os atletas estão aptos a jogar. A outra é a Quad, onde um atleta precisa ter comprometimento em três extremidades do corpo, seja ela na perna, no braço ou na mão. Fora isso, todos os atletas estão aptos a jogar a categoria Open, e por isso o tênis é diferente e é a modalidade que aproxima mais do esporte andante. A primeira característica da cadeira são as rodas. Elas precisam ser inclinadas para que o atleta tenha agilidade e segurança dentro de quadra. Elas possibilitam que o atleta possa fazer curvas de uma forma mais agressiva, sem correr o risco da cadeira capotar. Além das rodas inclinadas, a cadeira possui duas rodinhas na frente que giram no próprio eixo. São elas que possibilitam ao atleta a se locomover com mais destreza dentro de quadra. Além disso, existe uma rodinha atrás da cadeira, responsável também pela estabilidade do atleta em quadra. Uma outra característica é que a cadeira possui cintos de segurança. Isso evita que o atleta se desequilibre e caia da cadeira durante os pontos. A regra do tênis em cadeira e rodas é exatamente a mesma utilizada no tênis convencional. A dimensão da quadra é a mesma, as marcações das linhas são as mesmas, a altura da rede também. O material que nós utilizamos, raquete, bolinha, são todas idênticas ao tênis convencional. A única coisa que diferencia o tênis convencional para o tênis de cadeira e rodas é a utilização do segundo kick em quadra, sendo obrigatório o primeiro kick dentro da área de jogo e o segundo independente. Isso torna o jogo um pouco mais dinâmico, onde um atleta que não possui tanta velocidade e domínio da cadeira pode igualar o jogo com outro atleta que possui total domínio. Atualmente, o tênis em cadeira e rodas já se aproxima do tênis convencional, no que se diz respeito à dinâmica e velocidade de jogo. Para que vocês tenham uma ideia, eu mesmo já saquei a 171 km por hora. Isso é a média de um jogador profissional em torneios da ATP. Os golpes são exatamente os mesmos utilizados no tênis convencional. Usamos bastante topspin, usamos bastante slice, vamos para a rede fazer voleio, uma bola alta, usamos smash, e sacamos o fundo de quadra. Espero que vocês tenham gostado do tênis em cadeira de rodas. Torçam por nós no Rio em 2016. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.